Boa noite, tudo bem? Espero que o seu dia tenha sido muito agradável e agora estou aqui novamente para te desejar uma noite tranquila e de muita paz. Paz nem sempre é tão simples, tantas coisas na vida para resolvermos e nos preocuparmos, não é mesmo? Por isso, nessa noitinha, tire um tempo, nem que seja algumas horas ou alguns minutos somente para você. A vida acarreta muitas responsabilidades, muitas coisas que podem fazer você se sentir enforcado pelas suas próprias ações ou sufocado por tudo ao seu redor. Então entenda que todo ser humano precisa de um tempo para si mesmo. Se esconda dentro de você, faça isso. Nessa noitinha, escolha um lugar tranquilo, pode ser o seu quarto ou qualquer lugar calmo onde você possa fazer meditações, reflexões sobre você e sobre sua vida.